salve salve povo sejam todos muito bem-vindos está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal mais uma super oferta de ônibus à venda para você hoje é segunda-feira dia 13 de março de 2023 então se você gosta desse tipo de conteúdo já vai deixando o seu joinha e também se inscrever no caso não seja inscrito aqui no nosso canal ative as notificações você não fica de fora de nada que postamos aqui diariamente então vamos conferir este que é um buscar jumbôs 360 veículo ano e modelo 2001 sobre o chassi mercedes-benzio o 400 rsd veículo originalmente possuía um motor de 354 cavalos e foi trocado pelo motor do o 500 de 360 motor traseiro veículo chassi 6 por 2 parte de pneu não foi falado nada aqui pelo proprietário frontal do veículo toda original pintura toda na cor prata com detalhes em laranja né veículo e bem organizado digamos assim janelas coladas ar-condicionado toda parte traseira também lanternas originais precisando de algum talento aí na parte de pintura aparentemente a pintura bem gasta né pelo veículo está aí no tempo detalhe lá também na parte traseira do modelo vigia traseiro tampa de motor tudo alinhado porém a pintura está precisando aí daquele tratinho para ficar show de bola veículo bem alinhado tanto dianteira lateral e traseira agora internamente o veículo possui cinquenta lugares ar-condicionado possui janelas todas todas as cortinas estão na parte interna toda porta pacote lá o fundo geladeira e banheiro poltronas originais da buscar então veículo com conforto bem bacana aí cinquenta lugares digamos aí que é um conforto executivo executivo convencional digamos assim né então forma geral a parte interna que chama atenção apesar de ser um veículo aí ano 2001 tá veículo já com seus 22 anos de uso que ainda está em condições logicamente tem que levar o mecânico para fazer aquela análise né para ver se vale ou não a pena porque realmente é uma compra com valor considerável então tem que ser vista todas as possibilidades e se o veículo tem ou não algum detalhe a ser feito logicamente sempre vai ter alguma coisinha a ser feito por ser um veículo usado né então vamos conferir aqui o preço dele que nada mais é do que oitenta e cinco mil reais pessoal veículo está lá em minas gerais no município de raposos quem quiser entrar em contato para negociar este modelo é só clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo assim você fala diretamente com anunciante do modelo e sempre ressaltando que o nosso canal não não possui nenhum vínculo com anunciante do veículo então é sempre bom ficar atento quando se trata de anúncios de internet e de forma alguma nunca faça isso nunca deposite qualquer quantia nem que seja mesmo a título de sinal se o veículo for para ser seu ele vai ser seu de uma forma ou de outra então não venha fazer esse pecado aí de depositar sinal às vezes o álbum pode ser feito então aí se você gostou deixe aqui o seu joinha o seu comentário e lembrando a todos que hoje daqui a pouco teremos a nossa live hoje dia 13 de março teremos a nossa live às oito e meia da noite então espero com você fique todos com deus e se você gostou desse vídeo deixe seu joinha compartilhe o nosso conteúdo e também já deixa aquele seu comentário me falando o que você achou deste buscarzão que acabamos de mostrar um forte abraço e até a próxima oportunidade pessoal o que você achou deste vídeo deixe seu comentário e deixe seu comentário e deixe seu comentário